Aprendizagem cerebral? A gente aprende com o cérebro, não? Sim, e também. No semestre passado, o Espaço A3 da Univale começou uma série de diagnósticos sobre a qualidade de vida dos estudantes da universidade. Nesse encontro aqui, estão estudantes do segundo período de vários cursos. Eles foram os primeiros a participarem do programa, que agora chega a mais uma etapa. É extremamente importante esse acompanhamento, esse trabalho do Espaço A3, porque o que a gente está buscando é fazer ao longo, com essas turmas que entraram em fevereiro de 2018, acompanhá-los até a formatura deles e ver o quanto essas ações de acompanhamento, de formação, são capazes de impactar ou não na evasão desses alunos ou no desempenho deles ao longo desse período que eles vão estar participando desse programa junto com a gente. Mas que história é essa de aprendizagem cerebral? A neurociência que estuda, entre outros assuntos, os estímulos do nosso cérebro, já confirmou que temos meios diferentes de organizar aqui na cabeça aquilo que aprendemos. É meio que uma brincadeira, mas também é uma lição. Se você sabe como o seu cérebro aprende, lógico, vai literalmente aprender melhor, não é? A gente objetiva ajudar o aluno a descobrir qual o sistema de aprendizagem que o cérebro dele mais usa para que ele tenha sucesso nos estudos, né? Então nós falamos do cérebro auditivo, sinestésico, visual. A gente aplica uns testezinhos para que o aluno possa se auto-identificar e a partir daí a gente dá dicas de como estudar. E aí, galera, pegaram essa história de aprendizagem cerebral? Eu achei interessante porque sabendo exatamente qual é o meu tipo de cérebro, eu vou saber exatamente de que maneira estudar para poder absorver mais conhecimento para mim. Foi muito importante porque eu achei que a minha maneira de estudar era muito diferente, mas eu acabei de ver que não é tão diferente e que é normal. Porque eu consigo estudar fazendo movimentos, dou uma paradinha, achei que essa paradinha era preguiça, mas não, faz bem. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.